Oi, meus amores! Vamos para mais um Morning Routine, mas dessa vez começando pela madrugada. Mais ou menos umas duas horas da madruga, eles acordam pela primeira vez. E a Katezinha levanta e vai lá para o quarto dela para poder dar um amazinho e fazer com que ela durma novamente. Assim que ela dorme, eu volto para o quarto para tentar dormir mais um pouquinho. Mas pouco tempo depois, a Iris acorda novamente. Mais uma vez! Até que amanhece, eu resolvo trazer ela para o nosso quarto. A minha esperança é que ela dormisse novamente na cama com a gente e eu pudesse dormir. Mas ela fica enrolando, enrolando, enrolando e acaba não dormindo. Aí eu já estou esgotadíssima e passo a bola para o papai, né? Porque agora o papai já dormiu a noite todinha. Agora é a vez dele de cuidar da nossa princesinha para que eu durma um pouquinho. Ezequiel levanta, vai com ela para o quarto dela, troca a fraldinha, tenta colocar roupinha. Ele tem que ir aos poucos, sabe? Vai enrolando ela, brincando e ao mesmo tempo trocando a roupinha dela. Enquanto isso, eu tenho os meus sonhos com comida, com maquiagem, roupa. Ai, gente, o tempinho que eu tenho para descansar. Aí o Ezequiel arruma ela, ele sempre tenta colocar lacinho no cabelo. Mas a Elisinha não deixa nada no cabelo. Essa é a realidade. Aí eles vão para a sala e lá o Kaique já está acordado. O Kaique já acordou, já tomou o café dele sozinho e está vendo o desenho. Aí a Elisa vai lá, fica com ele e enquanto isso, Ezequiel faz uma mamadeira para ela. Ela toma a mamadeira todinha. E aí o Ezequiel deixa ela brincando com o Kaique, eles dançam. Se diverte, gente. Eles ficam muito tempo brincando. E aí ele vai aproveitar para escovar o dente, trocar de roupa. Quando é mais ou menos umas 10 horas da manhã, Elisa vai para o meu quarto e começa a bater na porta, chorar. Como Ezequiel estava lá dentro se arrumando, ele já abriu a porta para ela, ela entra e eu pego ela. Aí ela mama e dorme. Olha só o carinha dela de sono, gente. E a minha cara de bêbada de sono também, né? Eu aproveito assim que ela dorme e levanto. Levanto morrendo de sono, né? Mas eu tenho que começar o meu dia. Então eu levanto, escovo os meus dentes. E também vou fazer os meus cuidados com a pele. Eu não sou muito garota cuidadosa, não. Mas eu aproveito para lavar o rosto com sabonete próprio para minha pele. E depois eu coloco um hidratantezinho para manter um pouquinho a pele hidratada. Troco de roupa, penteio o cabelo. E vou lá para a sala. Nesse meio tempo, o Ezequiel já pegou a Elisa e colocou ela no quarto dela para dormir lá. Vou para a sala e aí encontro o Caiquinho. Tô beijinho, bom dia. Converso um pouco com ele. Pergunto se ele já fez o dever. Ele fala que já fez. Mas eu sempre peço para conferir o dever dele. Para ver se ele fez realmente direitinho, né? Quando é mais ou menos umas 11h10, eu coloco o café para mim, para o Ezequiel. E vou trabalhar, gente. Aproveito que a Elisa está dormindo. E eu foco no meu trabalho, sabe? Do bom dia no marido, né? Que eu ainda nem falei com ele direito. Do bom dia direito, né? Um carinhozinho. E aí a gente vai trabalhar junto. A gente trabalha até o horário que a Elisa acorda. Quando a Elisa acorda, um dos dois vai para a cozinha esquentar a comida que já está pronta. E aí a gente almoça e assim encerra a nossa rotina pela manhã. E aí E aí E aí Tchau.